Oi, meu nome é Nabila, eu tenho 24 anos, eu sou de Manaus, eu tô aqui em Dublin há 8 meses, eu vim pela Vital e a minha experiência em Dublin tem sido, tipo, muito boa. Não vou falar que não tem perrengue, porque tem. Porque a gente passa por muita coisa, é uma experiência muito boa, tipo, tanto de vida profissional como pessoal. Dublin é uma cidade muito boa, tipo, você consegue, tem tudo muito acessível, você consegue fazer muita coisa ganhando um salário mínimo, trabalhando, tipo, não tanto quanto você trabalhava no Brasil, tem, você pode viajar, você pode fazer um, tem um tanto de possibilidade pra você viajar pela Europa e hoje em dia eu já trabalho, eu estudei na Grift, eu já terminei meu curso, hoje em dia eu já trabalho, já tô procurando agora um outro emprego, porque vem o verão aí pra trabalhar full time. Pretendo renovar aqui também pra mais um ano, pra pegar mais prática de inglês e também pra conseguir, tipo, quem sabe, fazer uma faculdade ou um MBA daqui pra 2017. Eu escolhi a Vital porque eles sempre me deram todo o suporte, tanto quando eu tava no Brasil ainda, pesquisando, quanto quando eu cheguei aqui. O Ale, que é meu consultor, sempre me ajudou em todas as etapas desse processo, sempre me deu dicas, me acompanhou, me ajudou. Então, assim, eu não tenho nada do que reclamar, pelo contrário, eu só tenho que não agradecer e fazer elogios. Eu tenho certeza, se você escolher a Vital, você vai estar muito bem assessorado e o seu intercâmbio vai ser, tipo, sucesso, igual o meu. Tá bom? Vem com a Vital, vem com a gente, vem pra Dublin. Beijo!